Vai, para as mamas do Nubê que eu vou levar só pra viela Vai ser papapá, papapá na tecadela Vai, vai, perereca vem, vem Perereca vai, vai, perereca Na tecadela vai, vai, perereca Vai, vai, perereca Vai, vai, perereca a tecadela Foi treta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprei um arsenal de festa Um arsenal de bala, agora toma pai Toma, toma rajada, agora toma pai Toma, toma rajada, agora toma Toma, toma, toma rajada Agora toma, toma, toma rajada Vai, para as mamas do Nubê